Eu lembro disso, eu tinha seis anos, por que que eu lembro? Que a minha querida amada mãe botou pra matar os piolhos e enrolou uma toalha na minha cabeça, minha mãe quase mata eu, com inseticida de rato. Matou os piolhos e quase leva o farido junto, ia levar os piolhos pra lá de lixo e o farido pra cova. Veneno, veneno. Então, uma vez eu tive piolho, então... Mas por que que eu tô falando de piolho? Ah, por causa do meu cabelo. Então, quinta-feira eu vou cortar o cabelo. Tem um monte de gente comigo aqui, o pessoal do Bafute. Bafute! Vai lá e te inscreve lá, o pessoal, gente boa. Participei com eles. Eles falam de categoria de base, olha, é um canal muito legal, diferente, hein? Felipe, Farid, depois do bom futebol do Grêmio no jogo contra o Fortaleza, estou muito confiante que o Grêmio possa vencer o Atlético Mineiro e o Grenal. O Bafute, boa lá e Faridão, obrigado pela participação no nosso vídeo de hoje. Obrigado, Bafute. Quero Pinto Can. Vamos passar... É. Hã? Lá ali. Vamos passar o rodo assim como foi feito dentro da arena. O Quero Pinto Can é Quero Pinto Clube Atlético Mineiro. Mas eles querem Pinto. Vamos dar Pinto. Dani Machado, pobre Corinthians que tirou vocês da Copa do... Tirou porque nós fomos decidir em pênalti, rapaz. Ô, Dani, fomos decidir em pênalti. Aí não tinha goleiro. O melhor goleiro do Grêmio, passarinho. O melhor goleiro do Grêmio, passarinho, é Mazaropi. É, mas eu quero dizer que dos três, hoje, Kaique. Ah, falhou no gol. Mas eu vou dizer uma coisa, passarinho. Se o Grêmio não tem o Kaique contra o Fortaleza, e aquela bola vai lá no pé da trave, o Fortaleza tinha empatado se o Kaique não faz aquela defesa monumental e teria virado o jogo, passarinho. E sabe por que não aconteceu isso? Porque Kaique tem braço longo. Kaique não tem braço curto. Kaique é grandalhão. Kaique é goleiro pro Grêmio. Kaique tem que ser o goleiro contra o Atlético Mineiro. Kaique tem que ser o goleiro no Granal. Não podemos botar o goleiro que não nos traga confiança. Mas eu sei que não vai ser ele. Eu sei que vai ser o Marquezinho. E aí me preocupa. Passarinho. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Max, lá de Novo Hamburgo. O Max é da JKB Veículos. JKB Veículos. Ela fez uma parceria com o Instagram do Farido. Quem sabe aqui no canal, quem sabe aqui no canal, o Farido tá com uma nave, uma nave da JKB Veículos. Gente, é carro pra todos os bolsos. Todos os preços na JKB Veículos. Fala lá com o Max, com a esposa, uma família maravilhosa. Olha, tem cada carro, mas pra todos os bolsos. Não é só carro. Ah, carro de duzentos, mil, trezentos, mil, quinhentos, mil, de um milhão. Até tem. Mas tem carro pra todos os bolsos. Todos os bolsos. JKB Veículos em Novo Hamburgo. Entra lá, jkbveículos.com.br. JKB Veículos.com.br. Grande abraço, Max. Tamo junto. O perfil sem nome, freguesim. É, franguesim. Franguesim. Grando não são goleiros, são piadas. Coitado, o grande nem tá aqui.